Sabe aquelas atividades do dia a dia, as que realizamos de forma rotineira e nem nos damos conta, por vezes, das dimensões que possam ter em nossas vidas e nas daqueles que estão nelas envolvidos? Atividades que representam sentimentos, emoções, expressam carinho por aqueles aos quais nos dirigimos com mensagens de afeto. Falando sobre os momentos de isolamento que temos vivenciado atualmente, em razão da pandemia que assola o planeta, veio à minha mente uma visão muito interessante a respeito desse tema. Quase diariamente, tenho o costume de cumprimentar amigos com algumas fotos e textos, até mesmo vídeos, por vezes. É uma forma de carinho para demonstrar o meu afeto. Nesse período em que estamos atravessando experiências de afastamento uns dos outros, contatos exclusivamente virtuais, esses cartões a que me referi passam a ser não só a expressão de afeto usual, é mais do que isso, passa a representar um abraço amigo, um cumprimento caloroso e especial, como a suprir a falta de um contato pessoal. Quem me conhece sabe o quanto gosto de abraçar as pessoas que me são caras, e estas são muitas. considero importante a troca de energias com um abraço fraterno. É uma forma de expressar confiança, afeto, respeito, consideração. A fase pela qual estamos passando exige de nós adaptações, e estas têm acontecido. Precisamos buscar a preservação da vida, da sanidade do corpo. Não é só da auto-preservação, é também o respeito pelo outro, aquele com quem partilhamos este momento, uma pequena parcela de tempo contido na eternidade da vida. É importante que tenhamos essa consciência para, depois de tudo isso passar, verificarmos o quanto de aprendizado essa experiência nos proporcionou. Somos todos responsáveis pela manutenção do bem-estar maior e da própria vida no planeta. Bem, voltando à expressão dos sentimentos, espero sempre encontrar uma forma inovadora e criativa para dizer, de uma forma especial, às pessoas que me são caras, o que representamos uns para os outros. Se não temos, neste momento, condições de nos abraçarmos fisicamente, seja um abraço com troca de energias salutares, enviadas através do fluido que nos envolve a todos, seja qual a referência que este tenha para cada um de nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí